Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Ark. Hoje, como vocês estão vendo, uma série diferente que se chama Override. Eu queria então aproveitar esse vídeo para apresentar a proposta dessa série, falar como que ela vai funcionar, porque, cara, ela é muito diferente do Ark convencional e muito mais desafiadora e mais difícil, tá? Enfim, já vamos falar mais sobre isso. Por isso, também gostaria de convidar quem quiser jogar nesse servidor. Esse servidor é do Pedrão. Acho que vocês conhecem, né? O Pedrão Gamer. Então, quem quiser saber mais sobre esse servidor, eu vou deixar um link do Discord do Pedrão para vocês entrarem em contato com ele, para ver bem certinho como é que entra e tudo mais, ok? E, bom, gente, essa daqui é uma possível nova série do canal. Claro, eu vou trazer se vocês curtirem, obviamente. Mas eu queria passar para vocês qual que é a ideia. O nome da série é Override, como eu já falei. E Override é um mod, galera, que faz com que criaturas ataquem a sua base, tentem destruir você a qualquer custo. Exatamente. E como é que funciona isso? Cara, a cada 30 minutos, mais ou menos, tá? Às vezes essas informações que eu estou passando variam um pouco, mas a ideia é a mesma. Então, a cada 30 minutos vai acontecer um ataque à base de alguém no servidor. Por isso que o importante é, quanto mais pessoas estiverem jogando nesse servidor, mais legal vai ser. Porque daí, esses ataques serão mais randômicos nas bases das pessoas que estiverem online, certo? Então, criaturas irão spawnar no mapa e tentarão atacar sua base. Quanto maior a sua base, quanto mais protegida ela tiver, mais difícil vai ser esse ataque. Ah, mas Alan, então é muito fácil, eu vou construir a minha base de metal e ninguém vai conseguir destruir, certo? Não, errado. Pois é, é um negócio difícil, eu avisei, né? Galera, as criaturas que atacam são criaturas corrompidas. E as criaturas corrompidas conseguem dar dano em qualquer estrutura. Seja pedra, seja palha, seja madeira, seja metal, seja estruturas tech. E olha que pra conseguir estrutura tech aqui, você vai ter que ralar muito. E metal também, velho, porque os crafts são modificados, mas eu já chego lá. Enfim, quanto maior a sua base, quanto mais itens ela tiver, quanto mais estruturas ela tiver, mais pesado vai ser o ataque. Então, imagina que você só tem um baúzinho ali. Vai ser um ataque mais leviano, mais tranquilo, com dilos, com estego. Agora, se você tem um castelo, vai vir espino, vai ser criatura bizarra, vai vir bicho de tudo que é lado. Aí vocês estão vendo mais ou menos de fundo, né, como é que vai funcionar. E o mais legal de tudo, gente, o servidor vai ser no mapa Gênesis. Cara, o Gênesis é muito bacana porque nós temos as criaturas X, nós também temos mods de criaturas de cristal, se bem que elas são um pouquinho mais raras, Então, como é que funciona? Existem as criaturas corrompidas, que são as que normalmente irão atacar a sua base, mas podem ver criaturas normais também. As criaturas normais são mais fortes do que as criaturas corrompidas. As criaturas X são mais fortes do que as criaturas normais. Então, nessa série, sim, você tem vantagem em domar uma criatura X, porque realmente isso faz toda a diferença. Você vai ter um dinossauro mais forte. Diferente da nossa série de Arquigênesis, que era a mesma coisa, né? Aqui difere mesmo. E, por fim, nós temos também as criaturas de cristal, que também, nessa série, gente, são muito superiores às criaturas normais e, obviamente, também são superiores às criaturas X. Digamos que elas são as elites, né? A top de linha são as criaturas de cristal. Então, talvez uma dica interessante de começo seja começar com uma criatura... Pelo menos uma criatura X, doma lá, porque ela vai ter vantagens, sim, beleza? Bom, muito bem. Ah, então é tranquilo. Você vai ter que upar, fazer a base de metal, fazer os rifles e GG. Boa! Mais ou menos, gente. Porque aqui, como eu falei, os crafts são modificados. E esse que é o tchan da parada, gente. Como os crafts são modificados, por exemplo, pra você fazer uma estrutura de metal, você não vai precisar apenas de metal e de cimento e não sei o quê. Não, você vai precisar de outros recursos, que a gente vai ver na prática, né? Não vou ficar citando tudo, senão vou ficar doido aqui. E esses outros recursos, cara, ou vocês vão conseguir dropar de criaturas que atacaram a sua base anteriormente. Isso significa que, pra você evoluir a sua base, você precisa, então, ser atacado. Olha como são as coisas. Legal, né? Ou seja, quanto mais... Aliás, quanto maior você quer ter a sua base, mais você vai ter que ser raidado pra conseguir essa evolução. Ou então, você pode fazer alguns eventos ou minibosses, como, por exemplo, Lava Golem. Muitas outras coisas aí. Só que, tem um porém também, gente. Algumas criaturas você não tem acesso à criação de cela. Por exemplo, Rex, Espino, criaturas grandes. Você não consegue fazer cela. Só dropando elas ou conseguindo dropar uma blueprint de alguma criatura que atacou a sua base. Então, a princípio, você pensa que ser atacado é uma coisa ruim, porque você pode ser literalmente raidado e morrer. Sim, isso é ruim. Porém, se você conseguir vencer esse ataque, sobreviver pelo menos, eu tenho certeza que você vai sair mais forte. E isso que é o legal, gente. Essa série, ela tem uma premissa muito boa. Ela é muito difícil no começo, mas à medida que você vai sendo atacado e vai apanhando e vai conseguindo se reerguer e vai resistindo, você vai ficando mais forte e, consequentemente, quanto mais ataques virem, você vai se fortalecendo cada vez mais. Então, qual é o limite? Não sabemos, mano. Quanto maior a sua base, maior é o ataque. Quanto maior o ataque, mais você conseguir sobreviver. Mais forte você vai ficar e assim por diante, tá? Então, cara, quem assistiu minha live, gente, que eu fiz isso aqui lá no site Roxinho, viu que eu morri muito no começo. E é normal, gente. É super normal, tá? Você morrer no começo porque, cara, você não tem nada. As criaturas são extremamente fortes. Enfim, pra domar o primeiro bichinho foi sofrido. Mas dá, gente. Dá. E é muito divertido. É bem desafiador. E, bom, agora que eu apresentei mais ou menos como que funciona a série pra vocês, eu gostaria de saber se vocês curtiram a ideia, primeiramente. Se vocês querem ver uma série aqui no canal, porque essa gameplay de fundo aí é extraída de uma live que eu fiz lá no site Roxinho, que eu já falei. Segundo, queria convidar, se você quiser jogar, tem interesse, servidor do Pedrão aí na descrição, beleza? E terceiro, gente, eu vou deixar aí uma parte de gameplay de eu jogando e pra vocês sentirem o feeling da parada, porque uma coisa é eu falar e outra coisa é vocês verem na prática, tá? E como eu falei, vai rolar no mapa Gênesis, normal, gente. A gente pode transitar de um lado pro outro no Gênesis, nos quatro biomas, tranquilão. A única coisa que não dá é pra fazer as missões do Gênesis, eu acho que não rola. Mas, enfim, o servidor tá bem legal, gente. Cara, foram meses aí de dedicação do Pedrão lá e também da Kali pra configurar esses aí, não foi fácil. Então, Pedrão, show de bola. Valeu aí pelo convite, inclusive, de participar dessa série. Tô muito feliz, vou curtir muito. E é isso aí. Ah, outra coisa, gente. Eu tô pra montar uma base. Claro, se vocês quiserem que eu faça uma série aqui. E eu gostaria de saber de vocês em qual bioma que eu faço a minha base principal. Essa base que vai ser raidada, que vai ser protegida, mas que no futuro grande vai virar o Império do Yoshi. Eu espero muito que dê certo isso, tá? Mas, enfim, qual bioma? Eu tô pensando no Bog ou no Gelo. O que vocês acham? Acho que vulcão e oceânico não faz sentido nenhum. Enfim. Fala aí pra mim nos comentários pra eu saber. E fiquem com um trechinho de gameplay aí só pra vocês sentirem o feeling da parada, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e fiquem com o gameplay. Valeu! Olha lá, um foi. O estegão ali tá dando... Nossa, eu acho que é um anquilo que dá 700 de dano, gente. É muito forte. Criaturas X realmente agora provando o seu valor. Ô, Baryonyx aqui, pessoal. Olha lá, olha lá! Pegou o Baryonyx ali no rabo, velho. Toma, Baryonyx. Por essa você não esperar... Eita, que susto. Uau! Aí sim, mano. Nossa, ó. Segurando e o outro descendo a lenha. Galera, sério. Eu vou fazer na minha série do YouTube lá, gente. Eu vou domar um monte de Kentrossauro. Ah, pronto. Vai se lascar, meu. Nem encostei em você, velho. Estragou a minha brincadeira? Ó, esses aqui, galera. Tipo, eles são do evento da raid, mas eles não são corrompidos. Mas essa mancha aqui identificam eles, né? Vai lá, Kentrossauro. Uau! Aí, pega eles. Tem até um que não tem nada a ver com a história. Olha lá, gente. Ai. Na real, ele não é tão forte, não, ó. O dano dele é baixo. Ah, mas também... Que é o quê, né, velho? Ele já segura o Dino. Se ele desse dano alto, também o bicho ia ser muito apelão. Ele é equilibrado. Ai! Pera aí. Pô, pronto. Você tá xarope aqui, hein, meu? Que isso. Agora o Ankylo, gente. Esse aqui é fora de série, mano. E o mais legal é que ele bate no bicho que tá preso no rabo do outro. Quais criaturas que vocês acham que serão mais promissoras aqui? Ó, quebraram tudo, gente. Caramba. Basilisco pela mobilidade... Não. Sapo pela mobilidade boa. Basilisco. Teresino. Ô, Teresino. É brabo, hein? O Carno. O Carno tá muito forte. Espino. Espino.